Bom dia a todos os telespectadores, o evento vai acontecer no dia 13 de março no Rancho do Gaúcho. Rancho do Gaúcho. Isso, eu estou convidando todos vocês, convide sua família, seus amigos e vamos para lá, curtir muita moda boa com o bilionário Batista Faria. Vai ser legal demais. Então dia 13 é uma sexta-feira? É uma sexta-feira. Isso, dia 13 então gente, uma sexta-feira. Onde que as pessoas compram o convite? Então, as pessoas podem comprar o convite lá mesmo no Rancho do Gaúcho e também podem estar comprando ali no posto Via Expressa, famoso posto da viúva. Posto da viúva? Ali com Ismael, ali também vai ter os ingressos para estar vendendo. Então tá jóia. Vana é empresária, produtora, ajuda também a divulgar as empresas. Isso, eu também quero falar para vocês, se vocês quiserem levar o show do bilionário Batista Faria para a sua cidade, é só você entrar em contato no 043-99950-7946 e falar comigo, Vana Klein. Tá vendo? Eu sempre digo, rapaz, se não tiver uma mulher para organizar o negócio, a coisa não vai.